O que é a doa? O que é a doa? O que é a doa? Irão transgredir naquilo que é a purificação Significa irão ultrapassar os limites da purificação Assim como o doa Ultrapassar o limite do doa É aquilo ou fazer doa Tal como Allah não prescreveu para ti A maneira como você faz doa Não é a maneira de um servo fazer doa Muitas das vezes fazemos o doa Esquecendo que nós somos servos de Allah E quem nós estamos implorando e pedindo É o nosso Senhor E nós como servos de Allah Fazemos as vezes o doa Realmente esquecendo Qual é a nossa posição Mesmo perante o nosso doa Por isso que as vezes Por falta de conhecimento do doa E nós transgredimos esses limites Pedimos a Allah Aquilo que Allah Nunca autorizou ninguém a pedir a ele Nós temos que ser diferentes do doa O nosso doa não é igual Como o doa de um descrente Doa de um crente tem qualificação Doa de um crente tem significado Vocês sabem meus queridos e amados irmãos Que no Islam Toda adoração que a gente faz pelo nome Já nos conduz naquilo que nós iremos encontrar Se nós falarmos de solat Pelo nome do solat Nós já conseguimos saber Qual é a nossa posição O que é que nós iremos fazer Se nós falarmos de jejum Se nós falarmos de zakat Se nós falarmos de qualquer coisa O nome em si Já define a sua prática A mesma coisa O nome do doa Se você não conhecer No seu significado Por isso que você pode vir Transgredir o limite Se você perguntar ao muçulmano O que é que significa doa Ele vai dizer doa Significa pedir Outro vai dizer doa Significa implorar Outro vai dizer doa Significa pedir ajuda Ajuda a Allah Subhanahu wa ta'ala Mas se percebermos o nome Na terminologia islâmica Aquilo que o Islam está a dizer O doa O doa significa demonstração de humildade Primeiro A pessoa que faz doa Está a demonstrar Tem que demonstrar humildade Rebaixar-se Necessidade Um necessitado Humilde Que está perante Allah Subhanahu wa ta'ala Não faça um doa Dizer que estou a fazer o doa Com arrogância Não faça um doa Para Allah Como se você não quisesse Que Allah te olhasse A tua forma De fazer o doa Tem que ter Essas duas coisas Primeiro Tadallul Tens que mostrar Humilhação Humilhar-se Perante Allah Depois de Iftikar Tens que mostrar Necessidade Que você está a necessitar Do apoio do clemente Que você está a necessitar Do apoio do majestade Que você está a necessitar Do apoio do grandioso Allah O único que pode te facilitar O único que pode te dar Não fazer doa Como se você estivesse a passear com Allah Quando nós não sabemos isso Por isso que nós fazemos o doa Como a gente faz Se nós estamos a mostrar Tadallula Ou estamos a mostrar O que é aquilo Que é ser humilde Uma pessoa simples Você não pode mostrar Como se você Você quer ser patrão Também para Allah Quer ser patrão Você quer ser arrogante No dunia Para Allah Também quer ser arrogante Na mesma maneira Como você procura Falar as tuas expressões O que Meu querido e amado irmão Precide saber Que existem Dois tipos de doa Quantos tipos de doa No islam Existem dois tipos de doa O primeiro doa Chama-se Doa Ibadat Wathana Doa Ibadat Wathana O segundo doa Significa Doa Mas'alati Wat'alabi War'rajah O primeiro doa É Ibadat Você tem que saber Que o seu doa É adoração Allah juntou no doa No único surah Se nós sabemos Que Allah Começou o sagrado Al-Qur'an Com doa E fechou o doa E fechou o doa Começou o Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Idin Iyaka Na'abd E Iyaka Nesta'in Iyidina Sra'ata Al-Mustaquim Sra'ata Al-Ladina N'amta Al-Ladina Esta'a abertura Do sagrado Al-Qur'an O fechou Do sagrado Al-Qur'an A tua abertura Como musulmano Começa com doa E o teu fechou Começa com doa Meu querido e amado irmão Existe indiferença Entre os dois tipos De doa Doa Ibadat E doa Quando Allah diz Iyaka Na'abud Wa Iyaka Nesta'in Juntou as duas palavras As duas formas De fazer doa Ibadat E pedir O teu doa É pedir Se você for a ver Todos os mensageiros De Allah Vê lá doa deles Como eles fizeram Você procura Doa deles Sempre puseram lá Essas duas coisas A primeira Se você for a ver Por exemplo Sayyidina Ayub Aquele que estava Dezoito anos Sofrendo um teste Que Allah Subhanahu wa ta'ala O testava Doa dele qual foi Oh Allah Exigimos Sado cura-me É como se Ou vou morrer Alul Está por a posição Dele primeiro Está por o que A humilhação Está se humilhar Está se rebaixar Perante Allah Oh Allah Eu sou um simples Servo Ignorante Que não sabe Aquilo que se passa Oh Allah Tu és o clemente Misericordioso O altíssimo Oh Allah Olhai para aquilo Que é o teu servo E fazer assim Oh Allah Eu quero um homem Oh Allah Eu quero um homem Oh Allah Eu quero uma mulher É para esse Allah Não está madar Você está a exigir Quer Quer o que você Qual é o que Que você está a exigir Allah Allah não te exigiu Nada E você está a exigir Allah Subhanahu wa ta'ala E nós Nossos doais São assim De exigência E isso é o que Como Filho de Abdullahi Bin Moghafal Disse para Allah Oh Allah Eu quero um castelo No jannate Branco No lado direito Do jannate Quer dizer Você está a exigir Allah Último hadith Que Os muçulmanos Têm que se comportar Como crentes Muçulmanos Como servos No doa Não devem se comportar Como se fossem Vamos lá Exigentes Estivessem a exigir Allah Primeira coisa Tem que ser o que Primeira coisa Tem que ser o que Tazallul Tazallul Significa o que Rebaixar-se Segunda coisa Fticar Fticar significa o que Mostrar necessidade Humilha-te Perante Allah E mostra a sua necessidade Allah Ele é que sabe É como se você estivesse a dizer Como disse Abul Curada Tu és melhor Que sabes da cura Tu melhor sabes De tudo para mim Agora nós exigimos Até o mal Até o perigo Nós exigimos Oh Allah Conceda-me Todas as mulheres Quando olharem para mim Ficarem loucas Você há de conseguir Há de conseguir mesmo Mulher Todo homem Quando olhar para mim Cair Todo homem Vira a mim atrás Há de conseguir ela mesmo Acho que Allah É o que é dela Há de conseguir Ela suportar isso Não vai conseguir Isso é o que Ultrapassar o limite De Allah Não é isso Ultrapassar o limite De dua Hadith Que nós vamos falar É um hadith Também muito importante Hadith Seyyidina Abu Saeed Al-Khuduri Radiyallahu Teala Anhu Arda Esse hadith Consta no muslim De imam Ahmed ibn Hanbal No mustadra Que de imam Hakim Também Narou muitos Outros Naradores De hadith Como Ibn Hibban Também Narou Outros Naradores De hadith Prophet Muhammad Sallallahu Escutar Profeta Muhammad Sallallahu Diz Não existe um musulmano Um único musulmano Musulmano Não existe um único musulmano Yadhu Allah Bidawatin Vai fazer um dua Vai fazer uma súplica para Allah Illa Atau Allah Sem que Allah lhe conceda a ele Iridathalasa Uma das três coisas Todos vocês conhecem esse hadith Não existe um musulmano Por que que nós estamos a assistir a essa situação hoje? Falta de imam Não existe um musulmano algum Que vai pedir algo a Allah Sem que Allah lhe conceda uma das três coisas Ou Allah Apressa a lhe dar aquilo que ele pediu Ajalahu bima'atah Ou bima'asalahu Allah lhe conceda aquilo que ele pediu Allah faz com que A segunda coisa é Allah faz com que você vai ter no dia de quiama Allah ver Que para ti isso é melhor no dia de quiama Porque estás fraco nas tuas ações Então o teu dua pode te valer no dia de quiama Ou Allah alivia uma situação perigosa para ti Os companheiros de Rasulullah Quando viram esse dua E disseram Ya Rasulullah Izan noxir O mensageiro de Allah Agora vamos fazer muitos duais O profeta sallallahu alaihi wa sallam Disse Allahu akzar Allah tem muito mais para vos dar Nunca empobrece Então por que que o muçulmano Perde esperanças no dua Se ele ganha É falta de imã Se você pediu casa Allah não está te a dar Você não sabe que Allah removeu algo como casa Ou pior que casa na sua vida Ou você não sabe que Allah vai te dar uma casa no Jannah Você não sabe que quantas pessoas lutaram Para construir uma casa No dunya fizeram e tudo e tudo Mas alguma coisa No dia que eles construíram a sua casa Só viveram lá sequer um dia Morreram Quantas pessoas lutaram para conquistar tanto dinheiro No dia que ele foi ver a conta dele bancária Mashallah Estou folgado É o dia que ele morreu Quantos de nós lutamos para conquistar e deixamos Por que que nós estamos desesperados Que eres homem Ou Allah me dá homem Quantos de nós sabemos que pessoas casam hoje Desaboreciam amanhã Quantos Muitos Então por que que você não diz como disse Abu Alá Allahumma Oh Allah Eu estou contente comigo Por aquilo que você está satisfeito comigo Se você quer Alhamdulillah Porque eu sei que tu gostas de mim Aquilo que me deste É o bem Nunca é o mal Só que os nossos olhos veem o que? Veem mal Que Allah nos proteja disso Não se desperdicem no duá Vocês sempre saem a ganhar Ou jazákum Allah Ou jazákum Allah Ou jazákum Allah